Ele cansou de ser famoso e resolveu abandonar tudo no auge do sucesso. Ele tinha dinheiro, fama, carros e tudo mais que alguém poderia sonhar. Mas de que vale ter tudo isso se você não é feliz? Com vocês a história de Mark Knopfler. Mark Knopfler, uma grande estrela do rock, nasceu em 12 de agosto de 49 na Escócia. Seus pais eram arquitetos e gostavam muito de música. Mesmo sem ter muito dinheiro, eles faziam o que podiam para que seus filhos também gostassem de música. Quando era adolescente, os pais de Mark se separaram. Foi um tempo difícil e ele encontrou consolo na música. Depois de terminar o colégio, Mark foi para a faculdade estudar jornalismo. Para pagar as contas, ele trabalhou em muitos empregos diferentes, como jornalista e professor. Durante esse tempo, ele também tocava guitarra em algumas bandas da cidade. A vida era dura, mas Mark não desistiu do seu amor pela música. Em 77, Mark e seu irmão David montaram a banda Dire Straits em Londres. A banda tinha também John Ilesley no baixo e Pick Withers na bateria. Eles ensaiaram muito e tocaram em pequenos lugares, até que uma fita com a música Sultans of Swing foi ouvida por um DJ de rádio que a tocou no ar. A música fez muito sucesso. Depois disso, uma gravadora grande contratou a banda e o primeiro álbum deles vendeu muito. O Dire Straits se tornou uma banda de rock muito famosa, com muitas músicas de sucesso como Romil and Juliet, Money for Nothing e Walk of Life. Eles venderam muitos discos e fizeram shows em estádios lotados em todo o mundo. Mas mesmo com todo esse sucesso, Mark não estava feliz. Ele estava cansado da pressão, da fama e da vida na estrada. Em 88, quando a banda estava no auge do sucesso, Mark anunciou que estava saindo do Dire Straits. O motivo? A intensidade esmagadora da fama. Era como uma correnteza de eventos intermináveis, shows, viagens, holofotes, um turbilhão que nunca parava. Mark estava exausto, sufocado. Ele precisava de um fôlego, um momento para si mesmo. Quando Mark anunciou sua saída, foi como um raio em um dia ensolarado. A banda estava atordoada, os fãs desorientados. Dire Straits sem Mark era como um navio sem seu capitão, um céu sem estrelas. Mas eles entenderam. Por mais que doesse, eles sabiam que Mark precisava encontrar seu próprio caminho. E assim, o Dire Straits, a banda que dominou os anos 80, agora estava sem seu líder. Eles tentaram continuar, mas sem Mark era como tentar voar sem asas. Depois que saiu do Dire Straits, Mark fez carreira solo e continuou fazendo música de qualidade, mas sem a pressão de ter fama e sucesso. Ele também fez músicas para filmes e trabalhou com outros artistas. Enquanto isso, o Dire Straits acabou e os outros membros da banda seguiram seus próprios caminhos. Mark Knopfler é um exemplo de um artista que seguiu o que o seu coração mandava. Mesmo que isso significasse abrir mão do sucesso comercial. A história dele é uma inspiração para todas as pessoas que gostam de música e de arte. A história dele é uma inspiração para todos os artistas. A história dele é uma inspiração para todos os artistas. A história dele é uma inspiração para todos os artistas. A história dele é uma inspiração para todos os artistas. A história dele é uma inspiração para todos os artistas. A história dele é uma inspiração para todos os artistas.